O que é o Pés e Cabeça? Devem indicar também o nome e o contacto do coordenador da equipa, isto é importante porque nós quando quisermos dizer alguma coisa à equipa entramos em contacto com o coordenador e devem referir igualmente, isto é importante também na primeira fase, os três elementos que vão representar a equipa nas provas de seleção. Provas de seleção que se vão realizar nas capitais de distrito constam de um ponto escrito para cada um dos elementos e da apresentação de um texto da representação, texto esse que não pode exceder três páginas datilografadas a um espaço, a representação em si não pode demorar mais de três minutos. O que é a representação? É a teatralização de uma situação do quotidiano, um pequeno choque de automóveis, sem consequências de maior, só chapa amalgada evidentemente, e podem incluir na representação os três elementos que vão prestar provas ou se quiserem apenas dois e se fica ao vosso critério. Quanto às datas, as importantes são estas. O dia 7 de dezembro que é o dia em que eu vou estar aqui na emissão da ERTP1 a fazer o acasalamento à ordenação das equipas para as 11 primeiras jornadas. O dia 8, que na prática para nós será o dia 9, uma vez que o dia 8 é feriado, que é o limite de recepção das inscrições. As que chegarem depois de 9 já não serão consideradas. E os dias 13 do 12 e 20 do 12, são dois domingos, são os dias em que os júris se deslocam às capitais de distrito para fazer a seleção das equipas. É evidente que irão, em primeiro lugar, às capitais de distrito que vão competir nas primeiras jornadas. Por isso eu não digo agora já hoje aonde é que vamos no dia 13 e aonde é que vamos no dia 20. As vossas inscrições devem ser enviadas para o apartado 4.290, 1.507, Lisboa, Codex. Tomem nota. 4.290, 1.507, Lisboa, Codex. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento suplementar, pode ser solicitado para um destes dois telefones. 759-5189, 759-5978. Cá fico, à espera dessas inscrições, desse entusiasmo, que está com certeza à nossa espera um programa divertido, alegre e bem disposto. E, não esqueçam, para a equipa que ganhar a final, há nada mais, nada menos, que 10 automóveis. Um para cada elemento. Boa sorte. 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 Boa sorte.